Música Tracada no shopping com pataco E a bebê quer vir com uma louqueira Vou resgatando a parte do outro lado A danada dos olhos verdeado Na picota, na brota, ela senta, ela corta Ela chama as amigas pra cular com nós A tracada de vila, bigode Tá pousado o recalque no flote E a futona na minha ligando Vou desligar porque é trote Caburá nada, puramente na estrutura Gastando malote, abre a capota da faixa Pedico que tem uma luta a ver Onde vai pegar fogo, o bico fica louco Então não reage nem se morre Essa visão daqui Nós tem, nós tem Nós é maloqueiro do gueto Menos não vai, mas respeito Deixa vir tão barato Nem, 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 nem Também já bebeu no trecho Mas não vai, desapego Essa visão daqui Nós tem, nós Nós é maloqueiro do gueto Menos não vai, mas respeito Deixa vir tão barato Nem, 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 nem Trabalho da bebê, ela não trecho Toma, vai, desapego A tracada no shopping com o pataco E a bebê quer vir com maloqueiras Resgatando a parte do outro lado A danada dos olhos verdeado Na picota, na brota, ela senta, ela corta Ela chama as amigas pra colar com nós A tracada de vila, vem, cadê? Tá pousando o recalque no flote E a putona na minha ligando Vou desligar porque é trote Cabura nada puramente na estrutura Gastando malote Abre a capota da faixa Pedi com que tem uma luta, vem Onde vai pegar fogo, o bico fica louco Então não reage nem se morre Essa visão daqui Nós tem, nós tem Nós é maloqueiro do gueto Menos não vai, mas respeito Deixa vir tão barato Nem, 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 nem Trabalha a bebê lá no trecho A turma vai, desapego Essa visão daqui Nós tem, nós tem Nós é maloqueiro do gueto Menos não vai, mas respeito Deixa vir tão barato Nem, nem, nem Trabalha a bebê lá no trecho A turma vai, desapego 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 O que é isso?